Nós somos fortes o tempo todo? Não, não somos fortes o tempo todo. Tem hora que a gente precisa de um colo, precisa de um conselho. Às vezes a gente só precisa de um abraço para uma pessoa que a gente gosta, né? Para sentir bem. Normal, nós temos as nossas fragilidades. Mas ninguém é forte o tempo todo. Agora, existem momentos na vida, isso é importante que se diga, que eu preciso ser forte. Que eu preciso não mostrar a minha fraqueza. Olha, são duas coisas diferentes. Uma, vez por outra, eu permiti ser fraco e pedi ajuda. Outra hora é eu dizer o seguinte. Mas, nesse momento, a minha única alternativa é ser forte. Tem muita gente que usa a sua fragilidade como uma arma de jogo de sentimento. E é ruim. Primeiro que não funciona. E segundo, que se funcionar, vai funcionar só para outra pessoa. Como assim, Miguel? Não estou entendendo. Me explica. Por exemplo, uma pessoa resolve sair da sua vida. Resolve tocar o caminho dela, seja lá como for. Escolher outra pessoa, ou quer se separar, ou te trair, ou não sei. Vocês se separaram. Tem gente que faz questão de se fragilizar e expor a sua fragilidade a fim de tocar naquela pessoa. Oh, rapaz, por conta de mim, a pobre está sofrendo, o pobre está ruim da vida, está depressivo. E aí você faz um jogo emocional. Então, você quer que essa pessoa volte para você a partir do seu sofrimento. Ela está sofrendo demais. Então, estou com pena, vou voltar. Não queira que ninguém fique na sua vida por pena, não. Nessa hora, a gente tem que ser forte. Nessa hora, eu não posso mostrar fragilidade. Eu tive a vida toda a oportunidade de mostrar para aquela pessoa que eu quero ficar com ela. Eu falei para essa pessoa que eu amo, que eu quero ficar com ela, que eu não quero me separar, que eu quero tentar corrigir e ser feliz. Mas a pessoa não quis. Aí, ah, eu vou morrer. Estou depressivo, não consigo comer, não consigo dormir, fui bater no hospital. Não é assim? Se essa pessoa voltar para a sua vida, saiba de uma coisa, você vai se arrepender. Primeiro, porque não voltou por conta do sentimento. Voltou por conta da piedade, da dor. Seja lá o que for que você queira chamar esse sentimento. E segundo, às vezes a pessoa se acha. Fala, olha aí, é, pai. Foi só eu sair, a pessoa, bim, arriou. Ou seja, eu volto mandando. Vai ser do jeito que eu quero. As regras são as minhas. E aí é onde eu digo que você se arrepende. Deixa eu te dar um toque. Isso é muito importante. Eu sei que às vezes a gente tem uma pessoa que a gente ama tanto que a gente não consegue imaginar a vida da gente sem aquela pessoa. Entende? Eu sei. A gente tem. Mas se a pessoa decidiu sair, respeite isso. Mais do que esse respeito à decisão da outra pessoa, respeite a você, o seu amor próprio. Não vá se humilhar para ninguém, não. Nem vai mostrar fraqueza. Eu sei que a gente sente, tá? A dor é grande. E eu preciso, sim, dar um tempo para digerir essa perda. Mas a vida continua. Não adianta eu querer na minha vida alguém que fique porque está com pena de mim. Não adianta eu ficar na minha vida, querer na minha vida que fique alguém que voltou porque eu estou chorando, porque eu estou ruim, não estou conseguindo comer. O que é isso, gente? O que é isso? Onde é que está o amor próprio? Onde é que está a minha autopreservação? Eu preciso me preservar. Por que eu tenho que mostrar fraqueza? Eu já mostrei para a pessoa o que eu quero. Se ela não quer, o jogo que segue. Bora para frente. Vou seguir a vida. Vou sentir dor. Vou sofrer um pouquinho. Vou lembrar de vez em quando. Vai dar aquela recaídazinha. Mas a vida continua. E eu continuo com a minha integridade lá em cima. Com o meu amor próprio lá em cima. Sabe? Com o valor a si próprio lá em cima. Você entendeu o que eu estou dizendo? Então pronto. Sei que você não quer determinadas situações. Mas em várias delas não depende de você. A outra pessoa já tomou a decisão. E essa decisão precisa ser respeitada. Deu para entender, né?